Atenção Bacabal e toda a região, o maior evento de moda está chegando. É a garota Yuffie e o garoto Heron, promovido pela Noroeste. Ao meu lado está o gerente da loja de Bacabal, Lopes. Lopes, conta um pouco pra gente esse concurso, do que se trata, qual o maior objetivo e acima de tudo. Quem pode participar? Boa tarde, boa tarde a todos. Está chegando, como você falou, o maior concurso de moda aqui de toda a região, que é justamente o garoto Heron e garota Yuffie da sua loja Noroeste. Já é um grande evento que Bacabal já merecia. Mas claro que esse ano nós fomos contemplados com esse grande evento que vai acontecer no mês de agosto. Então pra nós é sempre uma satisfação em convidar toda essa população jovem que tem aquele sonho de querer ser modelo, de querer estar realmente aí tendo uma passarela pra poder estar desfilando. E claro, ganhando grandes premiações. Então vai ser dia 31 de agosto o nosso grande evento, mas as inscrições começam hoje. Onde vamos ter várias etapas, onde você pode estar vindo até a sua loja Noroeste, aqui em Bacabal, pra que você possa realmente fazer as suas inscrições. Estamos aqui com a ficha de inscrição e quero convidar você, né? Você de toda a região, como você falou. Na cidade de Bom Lugar, de Alto Alegre, de São Luiz Gonzaga, de São Mateus, de Lago da Pedra, Lago Verde, Lago Açul e a população em geral dos povoados. Mais uma vez quero frisar que é um grande evento que Bacabal vai estar realmente aí sendo contemplado. Isso graças ao nosso grande aniversário desse ano, que esse ano a loja Noroeste faz 20 anos de Bacabal e a gente poderia, em forma de agradecimento, nós fazemos esse grande evento que é o Garoto Iuf, o Garoto Rero e a Garota Iuf aqui da sua loja Noroeste. Então quero convidar você que venha participar. Não importa quem vem se inscrever, mas que você realmente possa vir e com certeza você pode estar sendo aí um dos contemplados aí com a sua vitória ao final do concurso. Olha, e a comissão organizadora já está toda aqui na loja Noroeste de Bacabal. O concurso Garota Iuf e o Garoto Rero vai acontecer a culminância no dia 31 de agosto, inclusive com um super show, que é a novidade, que também vai ser apresentado nesse momento, né Lago? Exatamente, né? Além desse concurso vai ter aí grandes shows, grandes apresentações a nível nacional, né? Quem realmente pode estar dando mais essas informações aqui são a nossa equipe organizadora aqui, né? A gente vai conversar também aqui com um dos organizadores. Como é que foi traçado, planejado, idealizado todo esse projeto para a cidade de Bacabal? Bom, a priori nós entendemos que a cidade de Bacabal, por ser uma cidade que recebe a gente com tanto calor, ela recebeu exatamente pelo fato do aniversário que ela vai estar fazendo esse ano. E aí, nada mais justo do que trazer esse concurso para a cidade, uma forma de agradecimento aos clientes da loja Noroeste. E esse concurso, ele é exatamente para todos os jovens de 16 a 30 anos. Vale lembrar que quem é menor de idade tem que vir acompanhado de um responsável, porém, os demais é só trazer uma foto 3x4, fazer a ficha de inscrição e já está concorrendo. Porém, vale ressaltar que tem as etapas. Então, toda a comissão jogadora vai fazer essas etapas, que vão passar por alguns processos, até no final a gente selecionar 5 homens e 5 mulheres para estar em cima da passarela, concorrendo a um prêmio de 5 mil reais para o homem e 5 mil reais para a mulher. Vale ressaltar que além desses 5 mil reais, tem um contrato anual, você tem um ano de contrato com as lojas Noroeste para você fazer todas as mídias da loja Noroeste, podendo assim aumentar as suas redes sociais. Então, Flávio Graveira, aqui nesse momento tem a oportunidade para a pessoa ser o modelo exclusivo Noroeste. Com certeza, além de modelo exclusivo da Noroeste, faturar os 5 mil reais como premiação. E desfrutar de um dos maiores eventos que a gente pretende promover aqui, pelo fato de que além do concurso, nós temos uma coleção que é feita exclusiva para esse concurso. E além da coleção que é feita exclusiva para esse concurso, a gente vai trazer atrações nacionais, como a Aline Riscado, que é conhecida como a garota da cerveja Itaipava, verão exatamente, e o Jonas, ex-BBB, que vai estar com a gente também, abrilhantando essa festa. E para fechar com chave de ouro, nós temos a banda Forrozão Tropicália, para fazer a festa acontecer mais ainda. Então, você que está aí do outro lado da telinha, está esperando o quê? A comissão organizadora está aqui aguardando por você. E aqui ao meu lado, a ficha de inscrição. Aqui você vai preencher todos os campos com suas informações pessoais, para participar dessa super ação de moda que só as lojas Noroeste podem proporcionar para você. Está esperando o quê? Corre aqui para o Noroeste de Bacabal, realizar sua inscrição, participar desse super momento de moda em Bacabal e toda a região. Prepare-se! Vem aí o maior evento de moda da história de Bacabal! Concurso Garota Youth e Garoto Heron! Então, você que deseja ser um dos modelos das marcas exclusivas Noroeste, se inscreva gratuitamente até o dia 3 de agosto, na loja Noroeste de Bacabal. Os vencedores ganharão um super prêmio de 5 mil reais cada. Não perca! É dia 31 de agosto no Centro Cultural, com presenças VIP da atriz e apresentadora Aline Campos e do modelo e ex-BBB Jonas, além de um mega show com a banda Forrozão Tropicália. E solta a voz agora todo mundo comigo, vem! 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 Você é presente em mim, vai! Vem! Concurso Garota Youth e Garoto Heron das lojas Noroeste. As lojas que vendem moda!